A gente é muito doido. A gente é muito doido. A gente só consegue fazer o que a gente está fazendo porque a gente é muito doido. E a gente é o que você falou, a gente dobra a aposta e dobra a aposta e dobra a aposta. E a gente fez, as pessoas viram no começo do ano, eu falei, a gente está com uma doença no Brasil, todo mundo só sabe falar de empreendedorismo, 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 e quem está ensinando esse negócio, ou são as universidades que estão cobrando uma fortuna, 100 mil reais, um curso de MBA, 100 mil reais, ou os picareta. E eu não vou falar agora, eu ia falar o nome, mas não ia falar picareta. Já que eu falei picareta, você já sabe qual é o seu nome, só para não dar aquele processinho, porque tem já um monte de colira, tem um monte de galera nos enchendo o saco. Então, mas tem os picareta que vendem esses cursos. A gente falou, então é o seguinte, se é para a galera aprender, vamos ensinar sério, melhor do que o da universidade, melhor do que o da universidade, e mais barato que o do picareta. E aí vai todo mundo aprender com a gente, e aí a gente vai falar para as pessoas de um outro jeito, ensinar de verdade, e colocar o vírus da solidariedade, o vírus da cooperação, da coletividade, e ensinar empreendedorismo, porque a gente sabe, melhor do que ninguém, como é que faz para montar uma empresa, como é que faz para fazer conta, como é que faz para montar um departamento de RH, de compliance, como é que faz para você fazer uma área de marketing, de marketing digital, de vendas, etc. E montamos o melhor curso do Brasil. A gente achou que iam se inscrever 200 pessoas na primeira turma, se inscreveram 3.700 pessoas na primeira turma. E aí o outro ponto que é o seguinte, a esquerda, o campo progressista, ele tem um ponto muito fraco hoje, e que era o ponto mais forte que ele tinha no passado. Ela não se reúne mais, ela não vibra mais junto, ela não canta mais junto, ela não aprende mais junto. Vamos lembrar que o campo progressista vem das associações, dos sindicatos, das comunidades eclesiais, das reuniões, das passeatas. A verdade é que hoje, isso virou uma coisa da direita, virou um negócio dos fundamentalistas, dos pastores fundamentalistas. A esquerda tem dificuldade de reunir gente, de animais são sempre as mesmas pessoas. Então a gente chegou e falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, já que a gente conseguiu reunir tanta gente nesse tema, isso no começo do ano, vamos botar todo esse pessoal que entrou para aprender empreendedorismo com a gente, vamos botar esse pessoal junto, para vibrar, para aprender, e vamos fazer o maior evento do Brasil, o maior evento do Brasil, porque a gente deu de presente o ingresso para as pessoas que entraram nisso, da gente se reunir. Só que a gente podia ter feito um evento qualquer para cumprir a promessa. A gente não resolveu fazer um evento qualquer. Olha, olha o que a gente aprontou e que vai acontecer aqui, eu me arrepio quando eu falo, e vai virar esse jogo para sempre. Acabou essa fase da gente não se reunir, não vibrar mais junto. Simplesmente o seguinte, põe aí na tela, chegou a hora, a gente vai fazer o maior evento presencial, vai fazer com esse tema do empreendedorismo, que é o tema que as pessoas querem saber, e se elas querem saber, a gente vai ensinar, mas vai ser muito mais do que isso, o maior evento do empreendedorismo feito no Brasil. Olha só o que a gente aprontou, sabe onde vai ser? Primeiro, qual o nome? Qual o nome? E o nome tem aí. O nome é Despertar Empreendedor. Acorda, galera, desperta! Desperta para o que está acontecendo, para a doença que está acontecendo. Vocês vão aprender a sobreviver nessa selva capitalista, mas despertos, ouvindo das pessoas que têm de verdade a te ensinar e que querem fazer um mundo melhor. É o evento presencial. Sabe onde é que vai ser o evento presencial, meu irmão? Sabe onde é que vai ser o evento presencial que a gente vai fazer? Está aqui, olha. No Vibra Hall, antigo Credicard Hall, a maior casa de espetáculos do Brasil. 4.100 pessoas juntas. A comunidade do ICL vai se reunir na maior casa de shows do Brasil. Quando? Nos dias 14, 15 e 16 de junho. Três dias de evento. É o nosso Woodstock. É o nosso Woodstock. Não é você escolhe no 14 ou no... Não. Todo mundo que está dentro vai nos três dias. Sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. E o que vai ter no evento? Vai ter as três coisas que a gente tem que ter para estar junto. Primeiro, apresentação técnica. E a gente vai anunciar semana que vem os nomes e vocês não vão acreditar. Não tem exagero nenhum. Vocês não vão acreditar nos nomes que a gente vai trazer. Apresentação técnica. A galera que vai ensinar de verdade. Ensinar. Ensinar. Cenário econômico, o que está acontecendo com o Brasil. Cenário empreendedor, quais são as coisas que estão mais andando. Marketing digital, como é que você pode usar as redes para promover o seu negócio, promover o seu produto. Os melhores e as melhores do Brasil. Sem exagero nenhum. Nomes que vocês vão falar... Não é possível que vocês conseguiam chamar esse nome. A gente conseguiu chamar esse nome. A gente conseguiu chamar esse nome. Histórias transformadoras. Pessoas que têm histórias de vida. Pessoas que têm história de vida. Que é aquela que a gente ouve falar. Eu não posso ser o mesmo depois de ouvir essa história. É impossível sair daqui igual depois de ouvir isso. A gente vai ter, junto conosco, as histórias mais, assim, emocionantes, inspiradoras e corajosas desse Brasil ali, ao vivo, para a gente. Isso aqui, galera, entretenimento de primeira. Vai ter show. 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 Música. Banda. Dois melhores também. Por isso que eu estou falando. É um Woodstock com evento de empreendedorismo, com Rock in Rio. Vai ser um negócio que nunca ninguém fez. Nunca. É o único no Brasil. E a gente vai voltar a reunir a nossa galera. A gente vai voltar a se abraçar, vai voltar a pular junto. Vai voltar a aprender junto. Vai voltar a criar comunidade. Está recomeçando a nossa luta, o nosso enfrentamento. E vamos fazer esse negócio ultra poderoso. como é que vai funcionar? Quem entrou naquele curso do empreendedor mestre tem um ingresso que ganhou de graça. Um ingresso. Então, começa hoje. É muito importante isso que eu vou falar. Começa hoje, começa hoje o prazo até o dia 14 para você que é aluno do empreendedor mestre trocar, resgatar o seu ingresso. Ele é intransferível. Você não pode pegar esse ingresso e dar para alguém. Porque se a gente fizesse isso, primeiro que a gente deu de presente para as pessoas. Ia ter um mercado paralelo, a galera ia ter cambista, aí um vende daqui, dali. Então, é o seguinte, é o presente que a gente deu. Então, você que é aluno do empreendedor mestre, você tem até o dia 14 para entrar, a gente já vai dizer qual é o link, entrar e resgatar e confirmar que você vai. São 3.700 pessoas. O lugar cabe 4.100. Então, vão sobrar pouquíssimos. Se todo mundo trocar, vai sobrar pouquíssima coisa. Mas nunca é todo mundo que troca, que tem gente que é aluno do empreendedor mestre que mora fora do país, tem gente que nessa data vai estar viajando. Então, nunca alguma coisa vai sobrar para a galera. Como é que é, só para vocês saberem, quando vocês entrarem, lá, é assim que funciona o lugar, não é a gente que definiu isso aqui. Lá tem 3 tipos de lugares. Tem um que é em frente ao palco, que é o pessoal que vai mais interagir com os nomes que vão estar lá. Por acaso, todos os nossos nomes vão estar lá apresentando o evento. Então, todo mundo aqui, Chico Pinheiro, Vivi, William, eu, Calejom, Robertinha, Chico Sá, vai estar todo mundo lá apresentando o evento junto. Então, tem o assento que é aqui mais perto, que é o assento que eles chamam de palco. Aí tem o assento que é chamado de plateia, esse que as pessoas do empreendedor mestre ganharam, que é o que fica ou lá em cima ou aqui atrás do palco. E esse aqui, que é um assento que eles têm, chamado camarote, que é diferente o assento. Tem um sofá, com uma mesinha, cheio de firula. São assentos que têm custo diferente para a gente, então a gente repassa um custo diferente para as pessoas. Vocês, que são alunos do empreendedor mestre, vocês têm que confirmar agora, vocês vão ter direito a comprar por um preço, que é um preço promocional, se quiserem, um ingresso para um acompanhante de vocês e juntos. Se não quiser, vocês levam o de vocês de graça. E vocês também vão ter direito a fazer uma mudança. Então, vocês ganharam plateia. Se vocês quiserem ir para o palco, vocês também têm o direito de fazer isso por um preço ali promocional. Mas tem que ser até o dia 14. E o que sobrar, o que sobrar, a gente vai mostrar primeiro e também com desconto para quem é do ICL ou do investidor mestre. Então, todo mundo que faz parte do ICL vai receber primeiro o aviso, porque esse negócio deve acabar em... Eu acho que em 10 minutos deve acabar. Então, é o seguinte, se você entrar despertar2024.com.br, você que é do empreendedor mestre já pode resgatar. Se você não é, entra agora também que vai ter lá a fila de espera para ser avisado primeiro. Então, a gente primeiro vai avisar o pessoal do ICL e o pessoal que está na fila de espera logo em seguida. Então, entra agora para poder participar desse... Só mostrar aqui para a galera já visualizar. É isso aqui que a gente vai ter, galera. É isso aqui que a gente vai ter junto. Eu vou anunciar semana que vem e vocês vão cair para trás, cair para trás com os nomes que vão estar lá junto com a gente. ensinando. Não é possível que não é hoje. A gente vai ficar uma semana esperando, não é possível. Ah, amigão, é isso. Uma semana. Ele adora fazer isso com a gente. Nomes que vão ensinar, inspirar e embalar a comunidade três dias inteiros. Você não tem ideia, você não tem ideia. Vai ser um evento que, assim, a gente vai sair de lá falando assim, o jogo virou. Porque o online é mó barato. Aqui o nosso encontro é mó barato. Agora, o ao vivo. O ao vivo é aquele que vive, arrepia, é aquele que faz... É, você já viu alguma revolução online? É difícil, né? Porque o negócio começa quando você conecta. Então, a gente está trazendo de volta a conexão de verdade. A gente já alugou, a gente já pagou o lucro. Por isso que eu estou te falando que a gente é louco. Alugar a maior casa de show do Brasil para um evento de 4.100 pessoas. Três dias, a gente tem que pagar quatro dias, né? Porque um dia é para montar o evento todo. É coisa de maluco. Mas a gente é maluco. A gente é maluco e a gente vai seguir essa revolução. Então, se você é do empreendedor mestre só até o dia 14, está aqui, só até o dia 14. E se você não é, se você não é, já entra e põe o seu nome na lista ali de espera para ser o primeiro a ser avisado. vai ser o evento das nossas vidas. E a gente vai estar lá junto dançando, curtindo e aprendendo. Vamos que vamos! Vamos que vamos!